Olá bonecas, tudo certinho? Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma novidade da Ienza que as cacheadas vão pirar não só as cacheadas, porque é indicado pra todos os tipos de cabelo mas sem dúvida que as cacheadas vão enlouquecer porque a gente ama óleo, né? o nosso cabelo pede que a gente esteja repondo sempre o óleo porque a oleosidade natural do couro cabeludo não consegue chegar até as pontas por causa dos cachinhos falei isso já em 500 mil vídeos meus quem aí quer ver a novidade, os 3 óleos maravilhosos que a Ienza lançou quem quer? Quer ver? Então continua assistindo o vídeo, tá? Vem comigo gente, esses são os 3 óleos que a Ienza lançou ele é da linha Sol Mais Cachos mas gente, quem tem cabelo liso também pode usar ele não tem nenhuma contra indicação, ah não, é pra cabelo cacheado não, quem tem cabelo liso também pode usar sem problema algum, tá? nós temos o óleo de coco premium, vou mostrar de pertinho aqui pra vocês que é esse aqui, que ele é um óleo de coco puro, é só óleo de coco e aí a gente tem o óleo de coco mais abacate que é o óleo de coco mais um olhinho de abacate e temos o óleo de coco mais macadâmia que é esse daqui esse daqui, o óleo de coco mais macadâmia é indicado pra fios finos, tá? o óleo de coco mais abacate é indicado pra fios grossos e o óleo de coco premium é pra qualquer tipo de cabelo e eu achei super bacana essa proposta de fazer um óleoinho pra cada tipo porque tem muita menina que diz que não usa óleo porque sente que pesa aí no caso o mais indicado seria esse pra fios finos, né? que o fio geralmente quando é muito fininho que recebe o óleo, ele tende a ficar mais pesado mais murchinho então a Enza teve esse cuidado teve esse carinho de pensar nas meninas, né? com fios finos e em contrapartida nós temos os fios grossos o meu fio é grosso então se for um óleoinho muito leve eu já não vejo tanto resultado aqui eu usei os três, experimentei os três e gostei muito mas realmente o pra indicado pra fios finos eu senti que meu cabelo ficou mais leve hoje eu usei o indicado pra fios grossos e ele super cumpre o papel de nutrir, de definir, enfim mas ele não pesa o cabelo vocês podem ver, ó, que eu tô com um voluminho bom e eu lavei ele hoje de manhã então ele conseguiu secar quase por completo, assim, por baixo acho que ainda tá um pouquinho molhado, meu cabelo demora muito pra secar, gente e hoje eu vim com ele ao meio vai ficar diferentinha, né? eu gravo todo vídeo com o cabelo de lado hoje eu vim com ele ao meio pra ficar mais diferente e eu vi o quanto a minha raiz está enorme mas vocês não vão ver isso vocês vão deletar o cheirinho é incrível de todos eles eu amei não achei forte, não achei enjoativo, não são cheirinhos suaves super tranquilos, super de boa, sabe? também indicado pra fazer umectação, gente mas eu tenho um pouquinho de dó, sabe? porque o vidro, ó, vem 60ml e no meu cabelo eu tenho que usar muito óleo pra fazer umectação porque eu tenho muito cabelo, muita jubinha então eu acabo usando bastante então eu devo usar mais ele na finalização mesmo que eu tenho feito a finalização lock como quem me acompanha aqui já sabe que é a finalização líquido que já é o líquido quando você lava o seu cabelo aí quando você sai, você passa o óleo e o creme, tá? líquido, óleo e creme e olha que o meu cabelo ainda tá bem definidinho que eu ainda não, sabe? não desfiz as mexinhas ó, aqui por baixo ele tá todo definidinho geralmente dá uma farofinha aqui por baixo não sei se com vocês é assim também aqui fica aquela farofinha não, ó tá todo definido todo definidinho e eu tô amando esses olhinhos estou amando então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou não deixa de dar o seu joinha pra eu saber que vocês gostaram e se inscrever aqui no canal, tá? super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau!